Item 5, processo 48.500, 5.3.60.2012.35 Ressarcimento financeiro da empresa geradora de energia do Norte, S.A., pela modificação do arranjo de barramento na subestação Miranda 2. Diretor relator, doutor André Pettone. Em dezembro de 2009, o Ministério de Minas e Energia emitiu a consolidação de obras de rede básica, período 2010-2012, em que determinou adequações na subestação de Miranda 2. de responsabilidade da Eletronorte, para transformar a barra de 230KV, a época em arranjo, barra principal e transferência, BBPT, para a barra dupla de quatro chaves, BD4, em função da construção da linha de transmissão em 230KV, interligando a subestação de Miranda à nova subestação de Incruzo Novo. E por meio da resolução autorizativa nº 2.533, de 2010, a ANEL autorizou a Eletronorte a realizar essas adequações do arranjo do barramento conforme consta da consolidação de obras, estabelecendo o prazo de 34 meses para a entrada em operação comercial, a conta da publicação da resolução, que se deu em 3 de setembro de 2010. Ao barramento de 260KV da subestação Miranda 2, se conectam aos UTS Geramá 1, de Tocantinópolis, e Geramá 2, de Nova Olinda, cuja continuidade de atendimento depende da adequação de suas conexões ao novo arranjo de barramento. Em 10 de julho de 2012, a Eletronorte encaminhou à ANEL cópia da carta 1306, na qual comunicou a geradora de energia do Norte, a GeraNorte, que o acesso ao sistema interligado nacional pelas UTS Geramá 1 e Geramá 2 após a energização do empreendimento não seria possível sem a adequação do B de conexão para o arranjo BD4, diante das modificações que foram introduzidas na subestação de Miranda 2. Assim, em 30 de julho de 2012, a GeraNorte encaminhou à Eletronorte carta de número 262, com cópia à SRT, na qual apresentou questionamento acerca da responsabilidade pela realização dos investimentos para a adequação do arranjo para a conexão das usinas. Mediante o ofício 294 da SRG, de 2012, a SRG solicitou à GeraNorte o envio de pelo menos 3 orçamentos distintos para a realização da adequação de modo a possibilitar o atendimento à Resolução 330 de 2008, artigo 4º, parágrafo 1º, assim como a relação dos equipamentos que serão desativados quando da adequação do arranjo acompanhada de suas notas fiscais de compra. Por intermédio da carta de 9 de abril de 2013, a GeraNorte encaminhou dois orçamentos para a adequação da subestação Miranda 2 nos valores de R$ 828.848,00, e outro no valor de R$ 912.000,00, bem como indicou a necessidade de desativação de uma chave seccionadora no valor de R$ 57.408,00, a preços de junho de 2009, conforme nota fiscal. Assim, em 22 de maio de 2013, a SRG emitiu a nota técnica 38, por meio da qual analisou o enquadramento da adequação do BEI de conexão no artigo 2º, inciso 2º, da Resolução Normativa 330 de 2008, bem como avaliou o valor do ressarcimento financeiro devido à empresa. E a minuta de resolução proposta pela área foi analisada pela Procuradoria-Geral da ANEL, que a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata de matéria eminentemente técnica, mas, exarada no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, a minuta foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, e encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. A necessidade de adequação nas instalações das UTEs Geramar 1 e 2 para acesso ao Sistema Interligado Nacional por meio da Substação de Miranda 2, ela decorre da alteração na configuração do sistema elétrico ao qual essas usinas estão conectadas, modificação essa que foi promovida pela Resolução 2533 da ANEL, em atenção ao documento Consolidação de Obras da Rede Básica, período 2010-2012. Considerando que a Consolidação de Obras da Rede Básica foi emitida pelo Ministério em dezembro de 2009, enquanto que a autorização para a Geranorte implantar o sistema de transmissão de interesse restrito das usinas Geramar 1 e Geramar 2 foi publicada em período anterior, seja em fevereiro de 2009, a SRG, adequadamente, no que se concorda, conclui que a alteração superveniente no arranjo da Substação Miranda 2 não era passível de ser previsto pelo empreendedor. Portanto, a adequação a ser realizada pela Gerar Norte na Substação de Miranda 2 enquadra-se no conceito de reforço, conceito esse que está estabelecido no artigo 2º, inciso 2º, da Resolução Normativa 330 de 2008, o qual consiste em substituição de equipamentos ou de adequação em instalações pertencentes à central geradora, recomendada pelo ONS, o que é o caso, e motivada por alterações da configuração do sistema elétrico ao qual a usina está conectada, não passível de previsão por parte do ortogado. O artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 330, estabelece que os reforços serão implementados mediante autorização da ANEL e os respectivos custos, após auditados e aprovados, serão ressacidos via encargo do serviço do sistema, no valor e na forma indicada no respectivo ato autorizativo. A SRG, senhores diretores, examinou a razoabilidade dos orçamentos apresentados considerando o tipo e porte para a obra que será executada diante dos valores referenciados no Banco de Preços da ANEL. Esse Banco de Preços foi homologado pela Resolução 758 de 2009. Da análise executada pela SRG, obteve-se que o custo teto a ser aceito para esse tipo de aprimoramento seria de R$ 1,025,000, com preços referidos a abril de 2013, que seria o mesmo período em que os orçamentos foram apresentados. Então, foram recebidos dois orçamentos, um no valor de R$ 833,000 e outro no valor de R$ 917,000. Constata-se de plano que ambos os orçamentos apresentados são inferiores ao custo padrão estimado pela nossa área técnica para adequação na subestação Miranda 2. Logo, a SRG considerou, para efeito de ressarcimento, adotar o menor entre os dois orçamentos apresentados. Aqui cabe uma observação que quanto à ausência do terceiro orçamento, a Gerar Norte justificou que, em que pese tenha consultado sete empresas, recebeu orçamento apenas de duas empresas e a área técnica conclui pela inexistência de prejuízo ou análise dos dois orçamentos apresentados. Logo, o artigo 5º da Resolução 330 de 2008 estabelece que, nos casos em que a implantação de reforços suscitar a desativação de equipamento com vida útil remanescente, o que é o caso, nós estamos desativando aqui uma chave, O valor atualizado do equipamento desativado deve ser subtraído do custo da implantação do reforço para o cálculo do respectivo ressarcimento. Então, nós temos aqui uma chave seccionadora que está sendo desativada e, de acordo com a nota fiscal, ela possui o preço de R$ 57.408,00, valorados a junho de 2009. Considerando que a data base é abril de 2013 e uma taxa anual de depreciação para esse tipo de equipamento que está definido no nosso regulamento de 3,33%, a SRG valorou essa chave em R$ 49.920,00. Valor esse que vai ser, então, abatido do menor orçamento, de tal sorte a identificarmos o valor a ser ressarcido. E, feita essa conta, o valor a ser ressarcido é R$ 783.486,00. Adicionalmente, o artigo 6º da Resolução 330 define as condições de pagamento as quais deverão ser observadas. Dentre as tais, destaca-se que o primeiro pagamento ocorrerá no mês subsequente à entrada em operação comercial do reforço, tendo como referência o custo de implantação auditado e aprovado pela ANEL e que, somente após a comunicação formal do ANS e ANEL sobre a entrada em operação comercial do reforço, esta agência emitirá ato específico autorizando o início do respectivo ressarcimento. Adicionalmente, senhores diretores, o valor do ressarcimento poderá ser reduzido caso sejam constatados em fiscalização valores realizados inferiores àqueles do orçamento aprovado pela ANEL. Nesse sentido, a SRG também propõe que, no caso de redução no valor do ressarcimento, a Gera Norte deverá reaver o valor pago a maior para a mesma conta de encargo civil sistema que lhe provisionou o pagamento. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000053602012 dígito 35, voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa, objetivando autorizar a implantação do reforço nas instalações da subestação Miranda 2 pela Gera Norte, no B de conexão das usinas termoelétricas Gera Mara 1 e 2 ao Sistema Interligado Nacional, consistindo na adequação da configuração da barra principal e transferência para a barra dupla de quatro chaves de modo a possibilitar o escoamento de energia produzido por essas duas usinas. Voto por definir que os custos para a implantação do reforço de que trata a linha A sejam ressacidos a Gera Norte em parcela única via encargo serviço sistema no valor de R$ 783.486,25 referidos a abril de 2013 observadas as condições de pagamento estabelecido no artigo 6 da resolução 330 de 2008 e voto por fim por determinar que no caso da redução que se identifique redução no valor de ressarcimento em razão da aplicação do disposto no artigo 6 para oitavo da resolução 330 a Gera Norte deverá reaver o valor pago a maior para a mesma conta de encargo de sistema que provisionou o pagamento. É o voto. Discussão. Uma dúvida aqui que talvez a área possa esclarecer o que é de procedimento quando a gente tem essa previsão aqui que está retratada no item 24 de que será depois feito um processo de fiscalização para averiguar se o valor efetivamente gasto foi menor do que o orçado tem um procedimento que está sistematizado de fazer essa fiscalização? Eu não, né? eu acho que é oportuno talvez o Rui respondeu que não tem procedimento sistematizado talvez então seja caso de você combinar com as áreas de fiscalização porque como fica em aberto para ter um procedimento talvez enfim aí combinar lá a forma de operação nos aís senão fica uma previsão em aberto ela acaba não sendo concretizada em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por autorizar a implantação de reforço nas instalações da subestação Miranda 2 pela empresa Geranorte no sistema do voto do relator também definir que o custo para implantação de reforço que trata a linha seja ressarcido a Geranorte em parcela única via encargo do serviço do sistema no valor já mencionado pelo relator e por último determinar que no caso de redução do valor do ressarcimento em razão da aplicação disposta no artigo 6º para o 8º da resolução 330 de 2008 que a Geranorte deverá reaver o valor pago a maior para a mesma conta de encargo do serviço do sistema próximo do serviço